Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a série do Loki e de como ela pode influenciar os acontecimentos de Thor 4. E caso você ainda não tenha visto esse vídeo, dá uma clicada no card que tá aparecendo aqui em cima, porque o vídeo realmente tá muito bacana e praticamente vai dar início a nossa teoria de hoje. Basicamente hoje a gente vai falar como a realidade criada pelo Loki pode ter dado a vida a personagem de Jane Foster como a deusa do trovão e como isso pode causar a morte do Thor. Então como eu sei que todos vocês estão pra lá de curiosos pra saberem mais sobre isso, fomos logo sentando dando like, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho das notificações pra sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. Não esquece também de seguir o canal nas suas redes sociais, o facebook, arroba nerdcluibrasil e no instagram, rodrigo underline ncb. Agora que você já deixou seu like, se inscreveu, ativa o sininho e também me siga nas minhas redes sociais, bora pro vídeo. Caso você por acaso não tenha visto aquele vídeo do Loki que eu acabo mencionando aqui pra vocês, eu vou basicamente resumir ele aqui em partes, pelo menos as partes mais importantes, beleza? Quando o Loki foge com o Tesseract em Vingadores Ultimato, ele não só cria uma nova realidade, como cria diversas alterações na linha do tempo original do UCM. Vocês sabem muito bem que após os eventos de Vingadores 2012, onde o Loki foge com o Tesseract, aconteceriam os eventos de Thor o Mundo Sombrio, no caso em 2013. E lá a gente tem a história dos elfos negros junto com seu líder Malekith fazendo muita bagunça e indo atrás do éter, no caso a joia da realidade, que pelo menos nesse momento estava presa dentro do corpo da Jenny Foster. E se prepara nerd, porque é a partir daí que começa a nossa teoria. Nos quadrinhos, na edição em que ela se torna nova Thor, o enredo da história é que ela está doente com câncer e o Thor não é mais digno de ser o deus do trovão. E então a Jenny Foster simplesmente tenta levantar o Mjolnir e percebe que ela é digna. E bom, como a gente sabe, dentro do UCM essa história não vai ser copiada totalmente, não vai ser ctrl-c e ctrl-v, na verdade ela vai ser adaptada. Ao invés da Jenny ter um câncer, que na verdade estaria matando ela, ela teria no seu corpo o éter, e assim quando ela se torna nova Thor, ela fica imune à radiação da joia do infinito. E beleza, até aí tudo bem né, só que a pergunta que acaba ficando no ar é de que forma será que o Thor se tornaria indigno? Na verdade galera, caso vocês não lembrem, o Thor vai atrás da Jenny junto com seu irmão Loki, porém como a gente sabe, o Loki não foi preso nessa linha do tempo. Automaticamente, o Thor vai atrás da Jenny sem a ajuda do seu irmão. Quando o Loki escapa com o Tesseract, ele tem o poder de estar em qualquer lugar do universo, e inclusive ele pode estar indo atrás de outra joia do infinito. Então a nossa teoria de hoje diz que o Loki não estaria presente nos acontecimentos de Thor, o mundo sombrio. Sendo assim, o Loki não estaria presente junto com o Thor para ir atrás da Jenny Foster. E como consequência disso, no momento de salvação da Jenny, o Thor acabaria morrendo. Sim, é exatamente isso que vocês ouviram galera. Isso porque quando o Thor estava lutando para salvar a Jenny, ele enfrenta um monstro que só não matou porque o Loki estava lá. Isso significa que o Loki não estando nesse planeta, o monstro iria conseguir matar o Thor. E essa seria uma ótima desculpa para a Jenny se tornar a nova Thor e herdar os poderes do Deus do Trovão. Ao mesmo tempo que ela está doente por causa do éter no seu corpo, é assim que teremos exatamente o mesmo enredo dos quadrinhos. E o mais legal de tudo isso galera, é pensar que essa Jenny Foster que vai herdar os poderes do Thor, na verdade, é da realidade na qual o Loki fugiu com o Tesseract. Sendo assim, tá tudo conectado. E nossa galera, se isso realmente acontecer, a gente pode ter infinitas possibilidades que vão gerar devido a esse acontecimento da Jenny Foster se tornar a nova Thor. Um bom exemplo disso é que poderíamos ter acontecimentos diferentes em Vingadores A Era de Ultron, Capitão América, Guerra Civil e Thor Ragnarok. E isso tudo é só alguns exemplos para vocês imaginarem o quanto isso tudo pode ser realmente louco, pode ser realmente épico ver acontecendo. Imaginem só a Jenny Foster enfrentando o Ultron ou estando em alguma das equipes em Guerra Civil, a do Capitão América ou quem sabe a do Homem de Ferro. Isso porque, como a gente sabe, o Thor não estava presente na Terra no momento de Guerra Civil, ele estava indo atrás do Joia Definito, como foi dito em Thor Ragnarok. Então como a Jenny Foster é uma Terrakia, ela obviamente estaria na Terra, então ela poderia ter participado de Guerra Civil. Sério, imagina só ela na equipe do Homem de Ferro, por exemplo, a equipe do Homem de Ferro já era pra lá de overpower, imagina então ela no time dele, seria mais overpower ainda. E agora nosso último exemplo é de Thor Ragnarok, que talvez poderia ser o fim para a deusa do Trovão caso a Hela quebrasse o Mioni novamente. É claro que isso é muita loucura pra gente conseguir sequer imaginar, então vamos deixar a cargo da Marvel realmente pra eles conseguirem montar uma história legal pra gente ver. Até porque imaginar o que pode acontecer numa outra realidade em um universo paralelo olha, é uma viagem pra lá de louca viu. E eu tô falando isso porque existe um quadrinho chamado Guerras Secretas, na qual várias realidades se unem para lutar contra a gana de vilões ou até mesmo entre si, causando assim um evento maior até mesmo do que a batalha final de Vingadores Ultimato, só pra vocês terem uma ideia. Mas é isso aí pessoal, vamos esperar o filme ficar um pouquinho mais próximo de chegar, pra aí sim a gente poder teorizar mais coisas. Até porque o quarto filme do Thor, Thor, Amor e Trovão, tá um pouquinho longe né, afinal ele vai sair só em 2021, então vai sobrar bastante tempo pra gente teorizar bastante coisa. Mas é isso aí gurizada, mais um vídeo nosso chegou ao final, eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo de hoje, se curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa teoria de hoje, você acha que ela realmente é possível? Você acha que a Jenny Foster que vai herdar os poderes do Thor na verdade é uma Jenny Foster vindo de outra realidade? Bom, deixa a opinião de vocês sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Antes de sair do vídeo segue a gente nas nossas redes sociais no Facebook, arroba Nerd Club Brasil e no Instagram, Rodrigo Underline NCB. Muito obrigado de coração a você nerd que assistiu esse vídeo até aqui, um beijo, um abraço e até a próxima, tchau!